Boa noite, pessoal. Nós estamos chegando, botando a aula agora, né? Eu sei que vocês estavam com expectativas por essa aula. Bom, ontem foi muito bom. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo, mas torcendo por vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa formação. Paulo, é com você. Obrigado, Rogério. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai dar início aqui à nossa formação na criação de games. Uma boa noite. Meu nome é Paulo Victor Loureiro. A gente se conversou semana passada, foi, né? A respeito desse projeto. Boa noite, Lidiane. Deixa eu ver quem mais aqui está chegando. Eu estava olhando, né? Rogério, eu não estava atualizando a tela. Já tem muita gente. Boa noite, Clélia, Vitória, Via e Áscara. Aqui o meu amigo Juan. Vixe, rapaz, hoje vai ser legal, Juan. Lieta, Rose. A Clélia aqui. Oi, tudo bem, né, Clélia? Gente, hoje vai ser muito legal. Está faltando uma pessoa, não é, Rogério? Ainda estou esperando aqui. Eu acho que o G. Ilson é dessa turma também, né? Então daqui a pouco o G. Ilson vai. A gente vê que o pessoal, quando chega, chega todo mundo de uma vez. Então ele vai chegar já já. Está ótimo. Gente, chega já já. Ah, está ótimo. Então, gente, o que é que a gente vai fazer hoje? O G. Ilson está pedindo ajuda no grupo. Eu só não entendi o que ele quis dizer. Está dizendo que está precisando de um documento para poder entrar. É, está entrando aqui, ó. Está entrando. Está entrando. O pessoal chegou agora. Está acumulando fila na entrada. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Bem-vindas. Rogério, está tendo... Isso, Vitória. Eu já ia dizer. Ó, Vitória, estou bom à frente da minha deixa. Ó, eu ia falar. Está rolando aglomeração, né, já. Tá, tá. Mas é uma aglomeração boa. Isso. Essa é a aglomeração que nós queremos. Boa noite. Olha aí, rapaz, que chegou. Gilson. Seja bem-vindo, G. Ilson. Seja bem-vinda a Nayara também. Gente, alguém pode me socorrer aqui? Porque é o seguinte, eu fui tentar entrar pelo notebook, só que está dizendo que está dando documento ocupado. Eu não entendi isso aqui. Vale, eu nunca tinha visto isso também, não. Eu também nunca vi. Documento ocupado? Pois é, primeira vez. Ah, espera aí, que eu vou mostrar aqui. Só um minutinho. Espera aí. Ou manda, gente. Só um minutinho. Hoje vai ser bem legal, gente. Opa, boa noite, Marina. Boa noite, Larissa, também, que já tem que chegar. Também chegou aqui. Oi, o Roberto é daqui também, né, Rogério? É, sim. O que eu estou vendo aqui está tendo uma fila de permissão. Dê, Roberto. Gente, acho que está no link errado. Ai, será, hein? Deve ser, viu? É, porque está aparecendo um link que foi colocado lá no grupo do WhatsApp. É melhor enviar, não, Rogério, de novo para eles? Eu envio para eles. Espera aí que eu vou reenviar. Professor, manda para o meu e-mail que fica mais rápido. Show, melhor. Tá, mas eu vou mandar aqui no grupo também. Tá ok. Tá bom? Ah, Gilson, só para tirar uma dúvida, é melhor pelo teu e-mail porque não fica aquele tráfego de mensagens, né? Para tu ficar lendo uma por uma, né? Tu já pode ir especificando. É, mas eu preciso pegar o e-mail dele. É, o e-mail é gdgilson. Espera aí um pouquinho, eu estou abrindo aqui. Estou abrindo aqui. Espera aí. Como eu vou entrar? Isso, gd de dado, gilson. É gilson com i ou com y? Não, é com i mesmo. Pode falar mais. Arroba gmail.com Tá. Vou repetir aqui, ó. É gdgilson, tá? Arroba gmail.com Isso. Eu vou colocar no título da mensagem, ok. Tá certo. Tá? Já manda. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá indo agora. Tá ok. Mandei o e-mail. Gente, eu queria pedir aqui um auxílio, né? A vocês. Que é qual? Bora lá. A gente já vem dando essa formação em outras dúvidas. E o que é que a gente tem percebido, né? Tem pessoas que estão acessando a aula só pelo celular e tem pessoas que estão acessando pelo notebook. Se você puder ir para o notebook, seria bem interessante. Porque aí você poderia estar programando junto comigo e compartilhando a tela comigo para me mostrar como é que está sendo o seu projeto. Porque vocês vão ver que não é tão difícil e é super divertido de fazer juntos. Quem não tiver a possibilidade de fazer no notebook, quiser acompanhar só pelo celular, não tem problema. O importante é vocês participarem da aula, tá certo? E aí, por isso, quem estiver no celular, não se sinta como é que se desenvergonhado ou encabulado em participar e dar alguma ideia. Fale, certo? Diga o que você sabe, participe. Pode perguntar. Pode perguntar. É. Deixa eu ver aqui. Rogério, você acha que eu já posso começar? É bom esperar o J. Hilton, né? Cadê? Acho que eu vou esperar o J. Hilton entrar. Fala para o pessoal entrar no navegador, se ele já abrir o Scratch online. Quem já tiver o Scratch baixado, tudo bem. Quem puder abrir no online, você já dá a orientação logo. É. Luana, a Luana falou que vai passar agora para o computador, mas que disse que lá não tem o microfone. Não tem problema, viu, Luana? Qualquer mensagem, você pode mandar por texto, que a gente vai aqui respondendo, certo? O professor Rogério vai me ajudando, os colegas também. Mas é interessante que você vá para o computador mesmo, porque lá a gente vai programar juntos. Inclusive, né, Rogério, a gente descobriu já alguns talentos em outras turmas. Na turma de quinta, de ontem de manhã. Foi muito legal. Pedindo a palavra passe, não estou entendendo. Vale a palavra passe. Olha aí, Rogério. A palavra passe é senha. Mas para entrar na nossa aula? Não, não tem senha na nossa aula. Aí a Artes da Tia está aqui perguntando qual é o site. Deixa eu falar. É a senha do Gmail, Geilson. É provável que seja a senha do Gmail. Espera aí. O que você botou agora da tela é a senha do Gmail. Ai, que bom que tem a Bia aqui, o pessoal, para poder dar uma ajuda. Gente, eu vou passar o link do site que nós vamos usar, né, para poder criar os jogos, tá? Vou botar agora aqui no chat, por uma vez. Tem que fazer uma conta? Vou colocar novamente. É o Scratch. Tem que fazer uma conta? Não, precisa não. Precisa não. É Rebeca, é? A Artes da... É Rebeca. Precisa não. Rebeca, é só acessar o site, aí utilizar o caminho que a gente vai seguir para não ter que criar uma conta agora. Pode criar uma conta só depois, viu? Esperar aqui, gente, nosso amigo Geilson, acessar a nossa aula. Isso, Paulo. Eu estou aqui, tem gente ainda pedindo para entrar. Eu estou aqui. É, estou aqui. Cadê o Roberto aí? Deixa eu falar aqui com o Roberto. Como é que tu está, Roberto? Tudo bem? Tudo ótimo, Paulo. E você, como é que está? Está tudo bem. Roberto, a gente deu aula ontem pela manhã. Rapaz, já apareceram dois alunos muito bons em coordenação. Não acredita. Gente que nunca usou nada na área de criação de games e já criou umas boas plataformas aqui de games. Então, vocês... Eu estava até falando com o Rogério. É uma boa oportunidade para vocês mostrarem esses talentos agora, porque a gente já fica focado em vocês para uma oportunidade de bolsa, de eventos, de pesquisa, vocês estarem conosco, viu? Nossa, que bacana. Vai ser bem legal. E a gente está pensando, né, forte nessa perspectiva de vocês estarem com a gente e estarem também se certificando, né, no final desse curso. O que é mais importante é que eles tenham um documento provando, né, que vocês sabem alguma coisa a respeito do tema. Vai ser bem legal, viu? Esse guardar aqui, o que é? Bicho, vamos lá. O que, Jilson? Aí pediu a data do nascimento, coloquei, aí tem aqui, guardar botão. Salvar, salvar botão. É que você está usando uma versão em português, de Portugal. Isso é onde? É no Scratch que ele está vendo, Rogério? Não sei se é no Scratch, mas... Eu acho que está acontecendo que você botou, para criar uma nova conta, você tem que voltar tudo para botar no seu e-mail que você já tem. Porque não é normal pedir a data, não. É mesmo, né, Bia? Ah, então deve ser isso aí. Tem que ser português e brasileiro, né? Muito interessante isso, viu? É, mas isso daí já é uma questão para avaliação de acessibilidade. Pois é, não, e o legal é que tudo isso que o Jilson está abrindo, né, de perspectivas para a gente, é área de pesquisa também, né, Rogério? Para vocês verem, eu tirei até o fone de ouvido para vocês ouvirem. Não sei se vai dar para escutar. Tá. É isso mesmo, tu está na página errada. Aí é para fazer uma nova conta. Então, peraí. É muito interessante, né, Rogério? Essa questão da acessibilidade, né? Não há mais. Voltei ao fundo. Pede por um, clica o barco. Sem plano e por um, choro. Documentou o barco em branco. Documentou o barco em branco. Alerta a câmara. Alerta real, take time, take time, take time. Alerta web, câmara, 2232. Isso que o Jilson está usando, gente, eu acho que é, depois pode explicar melhor. Eu acredito que seja um leitor de tela, né? Eu não sei se é o NVDA que ele está usando. É, o NVDA. É, né, gente? Eu me lembro demais da Beatriz, né, da Beatriz usar lá comigo na física. Ah, gente, uma coisa legal que a gente vai ver aqui no Spread, né, é que a gente vai criar alguns jogos e vocês vão poder programar junto comigo, né, porque eu vou fazer um passo a passo para a programação. E aí vocês vão poder... Acho que deu certo. É, Bia? Tá certo. Eu vou silenciar. Agora é contigo, Paulo. Pode? Pronto. Gente, ó, então estamos aqui... Vocês estão me vendo? Estamos. Eu tô. Eu também, jovem. Cheio de bola. Vocês mandaram um link para o Jilson acompanhar a aula, gente, aqui no grupo. Jilson, tu acha melhor te mandar o link do site pelo grupo aqui, pelo chat ou por e-mail? A gente tá sem áudio, né, ele, gente? Pronto. Com o microfone. Manda pelo e-mail, que como eu tô pelo notebook, fica mais rápido. Na hora, meu. Rogério, tu... Eu vou fazer isso, viu? Tu pode deixar que eu faço aqui, tá? Vou mandar aqui para ele. Fica tranquilo, eu mando para ele. É? Obrigado, meu amigo. Então, gente, enquanto o Jilson vai receber o link, eu vou falar um pouco do layout, né, do Scratch. O Scratch, como a Rebeca acabou de perguntar, ele tem a possibilidade de você criar uma conta, né? A gente não vai se preocupar agora em estar criando uma conta, né? Porque a gente já vai usar a plataforma do jeito que ela já está disponível. A plataforma, ela é o quê? Ela é um ambiente virtual de... Como é que eu posso dizer? De convivência. Onde você tanto pode criar games, como também vocês podem compartilhar os games que vocês fizeram com outras pessoas. Então, logo que você entra no site do Scratch, você vê o quê? Você vê uma tela, né, em azul, com alguns elementos visuais. Como, por exemplo, um pincel de pintor, alguns bloquinhos que parecem quebra-cabeças, né? Um tambor, um teclado. Isso é para dizer o quanto que essa plataforma tem de interatividade. Então, você pode pintar, você pode montar blocos, que são as programações, como também você pode fazer música. A gente vai ver isso aqui hoje, tá certo? E lá em cima, na parte superior da tela do site, né, da esquerda para a direita, nós temos os seguintes ícones, né? Nós temos o ícone do Scratch, nós temos criar, depois explorar, depois ideias, depois sobre. Depois do sobre, tem um retângulo com um azul um pouco mais escuro, com uma lupazinha, onde é o ambiente de pesquisa, que você pode colocar, por exemplo, alfabetização, jogos de tabuleiro, e aparecer pesquisas sobre esses tipos de games, com esse tema, criados por Scratch, né? Depois desse ambientezinho de busca, do lado direito, continuando, temos inscreva-se, e do outro lado, entrar. Então, os ícones da parte superior, G. Wilson, são esses. Da esquerda para a direita, na parte superior, o Scratch, criar, explorar, ideias, sobre, busca, né? Se tiver em português, inscreva-se, e entrar. Embaixo... Eu já mandei para o G. Wilson, viu, Paulo? Tá, tá certo. Mas eu vou te ajudando, viu, G. Wilson? Estou só falando no geral, mas quando você entrar, aí eu digo onde é que clica, tá? Beleza. Aí, no meio da tela, G. Wilson, tem assim, crie histórias, jogos e animações. Compartilhe com pessoas de todo o mundo. Aí, embaixo, tem dois retângulos com as palavras, né? Comece a criar e do outro, e do lado, faça parte. O legal, gente, do Scratch é que dá para você criar jogos, colocar, tipo, numa rede social e quem quiser, no mundo, ter acesso, poderá ter pela sua plataforma, pela plataforma do Scratch. Então, vocês, que talvez se sintam um pouco, com dificuldade para programar, vocês podem, simplesmente, pegar um jogo pronto e já aplicar na sala de aula. Olha só que legal. Ou você pode aprender hoje comigo e com o professor Rogério a criar seus próprios jogos. Tá certo? Pronto, já chegou aqui. Ô, coisa boa! Aí, você clica, então, no ícone, certo? E você vai procurar, você clica no link do site, certo, G. Wilson? E procura o ícone Criar, que é onde a gente vai criar nossos jogos. É no ícone Criar. Você já quer que eu já compartilhe a minha tela para ir mostrando como é que o leitor de tela lê o... Ou na hora, quero sim. Deixa eu tirar o meu. Pronto. Está todo liberado para você agora mostrar. Beleza. Ai, gente, isso aí é muito legal. Isso, Cléber. Clica em Criar. E aí, quando eu abrir a tela do Criar, aí eu vou começar a descrever como é que a gente vai criar nosso primeiro jogo. Vamos esperar aqui que o G. Wilson vai mostrar para a gente como é que o leitor de tela dele identifica cada elemento visual, ou textual da tela do computador dele. Clique em Apresentar. É para compartilhar? Isso. Você clica em Apresentar Tela. Aí vão aparecer três itens. Tela inteira, se eu não me engano. Uma do meio, que é qual, hein, gente? Uma janela e uma guia. Vocês podem... Eu acho que no caso, não sei, eu acho que seria melhor a tela inteira, gente? Ou uma guia, no caso do G. Wilson? Uma guia seria mais fácil. Pronto. G. Wilson, a Bia, pela experiência dela, ela diz que era melhor você escolher uma guia. Uma guia, né? É. E aí, no caso, quando tu escolher a guia, tu vai aparecer uma lista, né? E aí tu escolhe a guia que tem o site do Scratch, que está aberto. Aí a Luana fez um comentário aqui super legal, que ela disse assim, muito fofa, a identidade visual indica ser voltada para o público mais infantil, né? Exatamente, Luana. Na realidade, esse software, né, do Scratch, né, essa plataforma, ela não é só usada para a criação de projetos de cunho infantil, né, mas também para iniciantes na área de programação. Então, por exemplo, alguns cursos até de nível superior que são de profissionais que não têm uma inclinação para a área da programação, alguns cursos nos inícios das disciplinas, né, de lógica e de programação ensinam o básico, né, de funções, variáveis, procedimentos dentro do Scratch. Olha que legal. Então, é uma plataforma visualmente lúdica, né, infantil, mas ela tem um potencial que vai muito além de somente essa proposta. Ela também serve, inclusive, para nível superior, viu? Obrigado. vocês vão gostar demais, vocês vão ver. Vou ver aqui. Tu conseguiu, Jilson, abrir o site? Deixa eu deixar aqui o Jilson ver aqui, gente, a... Oi? Olha, tá aí, tô vendo já, Jilson. Pronto. Agora, tu tem só que abrir... Vixe, mas aqui é o link, aqui é a guia, a guia que tá aberta é a guia do... Não é o nome? Do Google Meet. Tu tem que abrir a guia do Scratch. agora eu vou ter que sair daqui. Isso. Olha aí, a Clélia dizendo que... Clélia, tu sabe, alemão, Clélia, pelo amor de Deus. Nos ajude. Tu conseguiu, Clélia, sozinha mudar a língua para o português do Brasil? Deixa eu ver aqui se a Clélia conseguiu. Ó, isso aí, gente, é o leitor de tela do Jilson, ó. Ai, que legal, Clélia, ótimo. Vocês estão conseguindo ouvir o leitor de tela direitinho? Não, o leitor de tela não, Jilson. A gente tá conseguindo ver a tela dele. Peraí. também assim. Ah, é legal, Nayara. Show. Pode colocar para português brasileiro, viu, gente? Fica bem fácil. Inclusive, se vocês quiserem, né, ensinar inglês, pelo menos o básico, né, de inglês para os seus alunos utilizando o Scratch, também é interessante. Então, daria para fazer isso também. olha, a Rosa tá perguntando onde é que muda. Clélia, tu tem como mostrar para ela como é que muda o idioma? é num símbolo que parece um planeta, é um círculo, é um globozinho com os traços. Quando você clica nele, depois de clicar em criar, né, primeiro clica em criar, aí depois clica nesse globo e aí você pode escolher a língua. Olha o G. Ilson, gente, tá lendo os e-mails dele, olha só que massa. Aí, no caso, tu tem que achar o e-mail do professor Rogério, né, G. Ilson, para poder colocar. Eita, G. Ilson, eu tô percebendo uma coisa interessante aí na tua conta de e-mail. Ela mistura, né, tanto os e-mails de social, promoção e pessoal, né, então fica uma lista muito grande. É, mistura tudo, é porque eu tô pelo Docebox. Eu não sei se no Windows isso acontece também, né? Não. no Windows, ele separa, G. Ilson, ele separa em três blocos o que é promoções, o que é social e o que é, deixa eu até olhar aqui, ó, no meu, ele tem três blocos, quando eu boto aqui na caixa de entrada, né, pronto, principal, social e promoções. No teu, eu vejo que ele coloca é tudo, né? É. Ó, tá aqui, ó, G. Ilson, segue. Olha aí, gente, que legal isso aqui, ó. Olha aqui o link do Scratch, ó, no e-mail do G. Ilson. Vou clicar, eu vou clicar agora. Na hora, meu amigo, show. Agora sim, deixa eu só explicar aqui pra turma, né, eu tô usando aqui dois programas, um é o Docebox, que é um sistema, e o outro é o NVDA. A diferença de um pro outro, é que o Docebox, ele é como se fosse um sistema operacional que ele roda dentro do Windows, e o NVDA, ele é um leitor de tela mesmo que lê tudo aquilo que tá no Windows. Então, o que é que eu vou fazer? Eu abri o meu e-mail pelo Docebox, aí eu vou clicar nesse link que tá aqui, e vou navegar nesse link com o NVDA. Só que eu vou clicar, não vai ser com o mouse, eu vou usar uma tecla de atalho que é Ctrl, N, ou Ctrl, Alt, Enter, pra entrar no link. Porque a gente que é cego, a gente não utiliza a mouse, a gente usa a tecla de atalho. Então, eu vou clicar nesse link, teclando Ctrl, Enter. Perfeito, Geilson, ótimo, meu amigo. Inclusive, gente, o Geilson, quando estava, me ajudou no desenvolvimento da acessibilidade do mapa cultural, né, Geilson? Tu lembra que eu te falei dos desenvolvedores lá e dizerem, ah, mas a gente colocou tudo na parte de cima, no canto superior direito, aí eu disse, mas vocês lembraram que eu tinha falado pra vocês que um dos nossos colaboradores, o Geilson, tinha falado pra fazer tipo um sumário, uma lista, tu lembra, Geilson, dessa ideia? Aí eu lembro. Na entrada do site que ia resumir, né, a procura pelo leitor de tela. Aí eles disseram, não, mas aí ele pode usar o mouse, aí eu fiquei, e o cego usa mouse, gente, eles ficaram todos errados lá, velho. não sabia o que falar. Então tá aí, gente, é um exemplo, né, de que falta uma certa sensibilidade, né, de quem é desenvolvedor ou da maioria dos profissionais quando vão criar os sites, né, pra uma perspectiva de uma pessoa que interpreta as informações de uma outra forma. Ah, Geilson, nessa tela que você está agora, era aquilo que eu estava descrevendo. Tu tem um retângulo, né, um banner azul com alguns elementos visuais próximos a uma pequena apresentação de vídeo que é um pincel, alguns bloquinhos que são de programação, parecem quebra-cabeças, pecinhas de quebra-cabeça e também tem um ícone, um desenhozinho de um tambor e de um teclado, que é pra mostrar que pelo Scratch dá pra você pintar, né, criar blocos de programação e fazer música. Lá na parte superior do site, você vai identificar no leitor de tela, eu espero, os seguintes tópicos, Scratch, criar, explorar ideias sobre busca inscreva-se e entrar. Aí, se você puder, Jair, tenta clicar no ícone criar pra gente criar algum jogo. Beleza, eu vou navegar aqui com o tab e vamos ver como é que vai ser. Show. Barra de ferramentas recarregado, podendo recarregar esta página. Página inicial, botão abrir a página de início. Vê informações do website, botão diminuiu seguro. Barra de pesquisa e endereço edição, postui outdoor completado CPF e LL, Scratch, link do selecionado. Criar código que é para esta página, botão. É esse aqui? Eu acho que é esse, Jair Wilson. Percebam, gente, que não basta só ter o ícone, tem que ter uma descrição do ícone que permita a pessoa cega entender do que é que se trata. Enquanto, QR diálogo URL edição HTTPS Scratch. Aqui não é esse não. Eu acho que não é esse não, né, Vitória? Você está clicando no QR code que tem na barra onde aparece e no chat. Isso aí que está aparecendo para você ainda é do browser, ainda é do Google Chrome. Essas opções. Pode continuar apertando o tab. Transferir o botão. Fechar o botão. Scratch, imagina, program, share, condição, barra de ferramentas. Criar código QR para esta página, botão. Não, pode passar. Os marcadores, botão. Office tem acesso a este site, botão, o submenu. ótimo. A vez de estar traz comparação, ofertas, cupons, tem acesso a este site, botão, o submenu. Especial, botão, o submenu. Dentro do site, o congênio, o salsunza, botão, o submenu. Chrome, botão, o submenu. Personalizar e controlar o coro de Chrome. Recarregar, botão, recarregar esta página. Página, a página, o botão, abri a página, de início. Gente, o que é isso? Bota, um dividido, um segundo. Mas, tu está só na parte de fundo, o navegador. Tu tem que descer, o site. Ah, é. Ele está só naquela parte superior, né, gente, do site. Que tu já passou por todos os botões da parte superior do site, aí tu tem que descer, porque tu está voltando de novo para o mesmo canto. Ah, tá. Vê se tu consegue descer, eu não sei como. A área de pesquisa, criar código, adicionar esta separadora, ou se tem acesso a aves de estado, extensões, vendas no escudo, como Chrome, moda, de novo. É, é, Jensson, eu entendi o que a Rebeca está falando. Se a gente olha para o teu Google Chrome, tu está, sabe aonde, naquela parte que tem voltar, adiantar, atualizar a página, né, home, pesquisa, né, ali, o próprio endereço, o URL do site, tu tem que tentar ir para dentro do site, sabe, que está mesmo embaixo dessa tela. Tipo, navegar no site em si. Ah, entendi. Vê informações do website, botão de menu seguro, barra de pesquisa, criar código que adicione este separador aos marcadores, ou se tem acesso a este site, botão submenu, a, veja essa extensão, botão de centro, dentro do escudo, Chrome, botão recarregar, botão recarregar esta página. Pronto. Isso, é isso aí, Bia. Ó, Jensson, tu ainda está na barra de navegação. Tem que ver uma forma de descer para o do site. Deixa eu ver se eu consigo descer com a seta para baixo. Ah, legal, pronto. Não, não vai. É, né, Jensson, na próxima aula, sabe o que eu vou fazer? Eu vou instalar o NVDA aqui no meu notebook. Que aí eu vou vendo até como é que eu posso fazer com as teclas de atalho para ir. Só no Web site, bota um diminuto, barra de pesquisa, e, entendeu? Não, 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 Se o link para o Jensson, já no botão de criar, não fosse mais fácil, não? Ô, Rebeca, tu se garantiu, viu? Graças a gente, não, selecionado. Tem que ver o Jensson, a Rebeca tem uma ideia que a gente vai te mandar o link, eu vou mandar aqui para o professor Rogério, aí ele te passa. Eu vou botar aqui no chat, gente, o link do botão criar. Tu tá entendendo? Mas aí vai ter outra coisa, viu, Rebeca? Quando eu clicar lá no criar, eu vou até clicar aqui para vocês verem, esse menu de cima do Jensson ainda continua o mesmo, viu? Ele ainda vai ter que ver uma forma de descer. clicar o código. A Vitória, você vai ser bastante interessante, aqui no chat, perguntando, será que a página inicial da Vigê e isso, ele consegue ler essa página? Pois é, também tô em dúvida agora, viu? É porque ele pode não conseguir ler, não sei. É que eu tô notando que aqui não tá descendo. Isso. É, tu tá só em cima, Vigê, isso é quando tu chega nos últimos botões, que em tese era para tu descer, ele tá voltando para o começo. Exatamente. Vê informações do website enquanto eu não divulgo o seguro. Será que você vai entrar aqui? Vê informações do website e não vai, hein? Sempre disso. A informação vai ser o diálogo às suas informações. Não é, não é. Não é, Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Este separador é os marcadores do botão. O acesso a este site pode ser a vez de estar a extensão do botão do YouTube. Oi? Quando tu entrou no YouTube para tirar a barra de navegação e mexer na página do YouTube? Como é que faz? Porque é você do mesmo jeito. É, eu mexo mais no YouTube pelo celular, mas assim, quando eu vou mexer pelo notebook, aparece, né, todo o que está aparecendo aqui, essa parte de navegação e depois, logo embaixo, eu consigo descer. Agora aqui, eu não vou entender o que está acontecendo. Interessante, viu, gente? Paulo, Paulo, diga, Rogério. Pois não. Eu estou mandando o link de projetos de jogos para você. Está ótimo. Está entendendo? Pensa nisso em respeito à questão do tempo. Sério. Deixa eu ver aqui. Está. Viu, Paulo? Paulo, você coloca, você coloca nas, abre nas abas para você e pode abrir que ele já tem o código. Está certo, ó. Ah, estou vendo aqui. Muito legal. Gail, você tenta atualizar a página. Você pode... O Gail, você saiu. De primeira, você atualiza a página. Porque, quando você já fala de navegação mesmo, você atualiza o link e tenta de novo. É, eu acho que é o que a Nayara está falando. talvez possa ser um site que não tenha essa acessibilidade mesmo. A Vitória também havia levantado esse questionamento. Acho legal esse, viu, Rogério? Acabei de ver aqui. gente, enquanto o Gailson vai tentar achar uma forma, né, de poder estar clicando, né, nesse ícone do criar, e aí eu peço até que quem puder, né, achar uma solução e mandar, né, junto a ele no privado ou aqui mesmo que estiver junto com ele puder dar alguma ideia, né, de solução. Eu agradeço, viu, gente? Eu vou, enquanto isso, vou esperar, assim que o Gailson entrar novamente, aí eu faço uma revisão aqui para ele, né, para todos. eu queria perguntar, assim, se eu posso continuar aqui, seguir e mostrar a parte de criação. O que é que vocês acham? Certo, a Vitória falou, Luana. Então, eu vou indo bem devagar aqui para que, daqui a pouco o Gailson entre e a gente começa, tá certo, gente? Eu faço uma revisão, né, eu volto tudo de novo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha guia, certo? Acho que é aqui que está a minha parte. Vocês vejam aí se estão visualizando direitinho a minha tela, estão? Quem estiver vendo, manda um ok, olha aí a Vitória, tudo bem? Ô, coisa boa, gente, obrigado. Pronto, então vamos brincar agora de criar games, né? Olha aí o Juan e o Roberto já se animando. Gente, isso aqui é um gatinho, esse gatinho, eu estou clicando nele com o botão esquerdo do mouse e girando ele, né? Qual o nome do botão que tem duas setas em direções contrárias? Meu Deus, o que era isso? O texto era grande, do notebook, com ela eu consegui descer para o site mesmo começando na barra do Chrome. Olha que legal, é o Tab, é o Tab, não é isso, Lieta? Sendo que o Jailson estava usando o Tab e não estava conseguindo, mesmo usando o Tab. Então, olha aqui, gente, esse gatinho... Jailson voltou. Opa, voltou, ótimo. Jailson, você conseguiu clicar lá no ícone do triar, do Scratch? Esperar ele responder. Aí, esse gatinho aqui, gente, quantos dias... está desligado. Pronto, eu acabei caindo, mas eu entrei aqui, ó. Cadê? Olha! É isso aí! Desce só mais um pouquinho a tela. gente, eu só não estou vendo o gato, mas eu acho que é muito parecido com esse traço azul aqui de cima, não é não? No banner dele. Sim, eu só também não estou conseguindo ver o gato, não. É melhor ele compartilhar de novo, não? Ah, é, vou tentar compartilhar aqui de novo. Vou parar aqui e compartilhe, Gilson, para a gente ver. Webvox edição HTTPS Falação, confirma, FI. S. Scratch, Imagine, Program, Xérico, Gráfico, Clicar, Languagens, Filé. Cartavox, Folhame. Continue folhando, folhamento terminado. Qual a sua opção? Olha, Clélia, tem que mexer no gato só para poder tirar ele do lugar, saber, pois é, não, a gente vai fazer tanta coisa com esse gato, você vai ver a pomédia, que vai ser aqui. Cigar, 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 Vendo no escuro, com o Gerilson Sousa, documento de Cigar. O Gerilson está tentando, gente, para a gente agora, fazer compartilhamento da tela, né? Vitorial. Eu até já diminuiu o tamanho do meu gato, menino, o povo já está aqui, fazendo coisa que, tudo quanto é peripécia, fica com o gato. É a Clélia, boa noite. Oi, Clélia. É para tirar essa tela de vídeo, dentro do centro, perto do gatinho, para tirar ela do meio? Não, não tire nada não, viu, Clélia? Tudo aí eu vou explicar, passo a passo. Oi, 12. 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 Sem nome, ou, doente, documento ocupado. Em branco. A gente agora está conseguindo ver a tela do teu computador, ela está no Google Meet agora. Beleza. Clicável voltar ao e-campo mudar a situação. Desligar a cama. Mais opções. Botão de menu recolhido submenu. E mais opções aqui já vai para a opção de compartilhar a tela, né? Isso. Aí quando chegar na opção de compartilhar a tela, eu acho que é botar na guia e escolher a guia do Scratch. Abrir painel de efeitos em tabela com linhas e uma coluna linha, uma coluna, um verificar áudio e ver. Esta chamada está participar, botão. Engraçado que passou, parece, porque tu foi para os três pontos, né? Agora eu estou aqui para mostrar mais mosaicos. O microfone está desativado devido ao número de participantes da chamada. pronto, ele conseguiu entrar pelo computador. Como é, Vitória? Tu pode repetir, por favor. Ele conseguiu entrar pelo computador. Já está aparecendo aqui. Pronto, agora eu vou tentar compartilhar a tela. Ah, está ótimo, gente. Obrigado, Vitória. Gente, quando der oito horas, eu vou dar um intervalozinho para vocês, está certo? pronto. E a gente vai voltar uns 15 minutinhos depois, tá? Para vocês tomarem uma água, comerem alguma coisinha. Eu vou fazer aqui a minha janta, né? Hoje é final de um episódio de uma série aqui que eu não quero que ninguém saiba qual é o nome, porque se vocês derem um spoiler, se quer que eu desligo esse notebook e a gente vai-se embora. Então, assim, não, Juan, Juan, tu não vai falar, nem Roberto. Não, Roberto, não fale nada, não. Eu termino aqui essa aula, que eu abro o meu até do doutorado, viu? Eu não sei qual é o doutorado. Olha aí, Rogério. Não, 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 não. Gente, ó, não digam nada, não. Pelo amor de Deus. É hoje o último episódio. Eu quero ver o... Não, não fale não, Juan, pelo amor de... Não, não vou ler mais, não. Vou tirar até o áudio. Vou tirar o áudio. Pelo amor de Deus. Ah, sim. Gente, essa música é aonde? É o professor. É o professor Rogério. Ai, é. E o que é isso aí? Eu pensando que era o Jair, eu sou o meu irmão. Vai naquela do Jair, o que estava assim. O comédia, viu? Jair, Jair, enquanto você tenta acessar, tu me permite aqui ir mostrando um pouquinho do scratch para os outros alunos? Tá, pode ir. Pronto. Assim que você entrar, você me avisa, porque aí eu dou uma revisão. Eu volto tudo, viu, Jair? Sem problema nenhum. Olha, Jair, não, não vou fechar aqui o chat. Gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Senão vocês vão acabar falando as coisas aí. Ó, vou compartilhar aqui a minha tela. Ó, vejam se vocês enxergam aí as coisas que eu estou querendo mostrar. Está todo mundo vendo o que está aparecendo aí? Estão vendo um gato aí? Sim. Pró, vamos nessa. Olha aqui. Pois é, Paulo, o nome da minha tem uma tela, um videozinho bem no meio, azulzinho. Ah, você fecha. Pode fechar. Era isso. Fecha, pelo amor de Deus. É o tutorial. Era isso aqui que tinha no seu, né, Ró? Deixa eu voltar aqui. Já fechei, deu tudo certo. Deu tudo certo. Não só para mostrar para os outros, né? Tá. Se eles verem, aí não precisa acessar. É isso aqui, no meio. Vocês podem clicar em fechar. Está aparecendo. Está aparecendo para mim também. Mas eu fechei, deu certo. Pronto. Vamos lá. Esse gato aqui, que eu estou controlando, ele é como se fosse o nosso personagem do jogo, né? Então, quando você joga Super Mario Bros., quando você joga God of War, quando você joga jogos de videogame, sempre tem os personagens. O nome que se dá normalmente a esses personagens na área de games, né, é Sprite. O nome que se dá é Sprite. Então, esse gatinho é o nosso Sprite, é o nosso personagem. E aí vem. Professor, como é que a gente vai fazer games com esse gatinho? É dessa forma aqui. Quando você entra no ambiente do Scratch, você tem aqui algumas informações, né? Do lado esquerdo, superior, você tem aqui como trocar o idioma, né? Que aí você, clicando no globo, você pode colocar aqui português brasileiro. Tem do lado arquivo, onde você pode abrir um arquivo novo. Não, o nome do gato não é Scratch, não. A gente, Scratch em inglês é raspadinha, né? O nome do gato a gente, inclusive, vai poder batizar ainda hoje. Então, tem aqui novo, que é para você criar um novo projeto, carregado para o seu computador ou baixar para o seu computador. Esse baixar para o seu computador é quando você cria um jogo e baixa esse arquivo para você. Quando você quiser abrir ele novamente no Scratch, então você clica em carregar do seu computador. E esse Sprite é exatamente, Vitória. Aí do lado do arquivo tem o botão editar, que tem aqui ligar modo turbo, tem outras opções, né? E tem também os tutoriais, que são vários aqui, bem legais, que vocês podem tentar depois fazer eles. Eu não vou seguir pelos tutoriais. Eu vou seguir pela minha própria didática. A Luana, o nome da plataforma é Scratch. O nome que se dá a esse personagem dos games é que é Sprite. Então, bora lá. Bem aqui na parte esquerda, ainda abaixo da parte superior, mas no canto superior esquerdo, nós temos três abas. Uma que é código, uma que é fantasias e uma que são sons. Inclusive, a gente já tem um som aqui pré-gravado. Alguém está ouvindo aí? Sim. Pronto. Olha aí, isso aqui já é um dos sons pré-gravados. Mas se você quiser contar uma história entre personagens e gravar áudios para colocar aqui para o seu personagem, dá para fazer também. Bem, em fantasias, esse gatinho já vem com duas fantasias, ou seja, dois Sprites. Um dele com uma perninha esticada, a outra com uma perninha recolhida, que é para dar ideia, se eu fizer a transição, de que ele está andando. E a gente vai fazer isso. E código, que é onde a mágica acontece. Onde a gente vai pegar os blocos de programação e fazer ele, fazer com ele o que quiser, né? Então, bora lá. Primeira coisa. Professor, eu quero que o meu gatinho ande. Eu quero que o meu gatinho se mova. Se eu quero que o meu gatinho se mova... Opa, professor Rogério, diga. Oba, você vai contar uma história para a gente? Vou. Daqui a pouco, quando eu der o básico, eu acho que até quando a gente... A gente pode fazer uma historinha aqui. Ah, legal. Esse cenário aí dá para mudar alguma coisa? Dá, dá. Já, já. Como numa peça de teatro? Como é? Como numa peça de teatro? Sim, dá. Esse fundo branco, né? Ele é editável. Você pode mudar ele, né? Fazendo opções de escolha aqui em palco. Como também o próprio gato, né? Se você não gostar do gato, pode botar um cachorro, pode botar qualquer outro personagem, né? É bem versátil aqui o Scratch. Ele tem, inclusive, uma biblioteca de imagens já toda pronta, né? Então, isso vai facilitar muito a vida da gente. Legal. Então, eu posso fazer uma contação de história. Pode, pode sim. A Letícia do meu tinha parecido um frango. Meu Deus do céu, o pessoal está fazendo cada coisa. Rogério, eu quero ver os projetos já, já, de cada um aqui. Gente, ó. Primeira coisa. Eu quero que vocês façam o gato andar. Como é que faz o gato andar? Você vem aqui, ó. Em código. Tem uma aba aqui com várias cores, ó. Cada cor dessa é um comportamento, é um procedimento. Então, na aba de movimento, eu tenho todas essas opções em azul, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a aba de mover, clicar e arrastar para cá. Essa área aqui central do Scratch é a minha área de trabalho. É onde eu coloco os blocos de programação. Então, se você quer que o gato ande, é só clicar no bloco agora. Olha o que vai acontecer quando eu clicar nele, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, toda vez que eu clico no bloco, eu ativo ele e o gato sai andando. Sendo que eu quero que o meu gato sempre ande, concordam comigo? Ele tem que sempre andar. Se ele vai sempre andar, então eu tenho que achar aqui um controle do tipo sempre e conectar o meu mova. De forma que o quê? Se eu clicar agora no sempre, o que é que vai acontecer com o gato? Olha só. Ele vai-se embora. Eu não quero, professor, que ele vá-se embora. Eu quero que ele fique para lá e para cá dentro da tela do meu palco, desse fundo branco. Então, eu pauso. E olha só. Eu vou trazer ele pelo rabo de novo. Vou puxar ele pelo rabinho. E vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e fazer assim. Ele está sempre se movendo, mas quando ele bater na borda, ele tem que voltar. Onde é que tem isso? Em movimento. Na aba de movimento, lá embaixo tem uma opção de programação que se chama. Se tocar na borda, volte. Então, se eu conectar ela dentro do sempre e embaixo do mova, quando ele se mover agora, olha aí o que vai acontecer. Me diga uma coisa. O gato de vocês anda de cabeça para baixo? Ele anda possuído? Ele anda com alguma entidade? Então, acho que não. O gato não anda de cabeça para baixo. Então, a gente tem que restringir. Olha aí o Roberto sempre. Não, tem gato que está andando do nada e dá um pulo e sai correndo. É tipo esse gato aqui que a gente está programando. O que a gente vai fazer agora é pegar um bloco de programação que vai restringir o movimento dele de rotação. Ele não vai ficar mais virando de cabeça para baixo. Eu venho aqui e boto estilo de rotação esquerda e direita. Porque se eu botar rotação, por exemplo, olha aí como é que ele fica. Está vendo? Se eu coloco esquerda e direita ou não rotacionar, ele fica direitinho. Quando for indo para a esquerda, ele vira para a esquerda. Quando for para a direita, ele vira para a direita. Então, isso deixa mais verossímil com a realidade que a gente está programando. Gostaram até aqui? Então, a gente já tem como fazer o nosso gato andar para lá e para cá. Show! Vamos continuar, vamos continuar. Olha que legal. Professor, eu quero... Eu vou dar um pause. Eu quero, professor, que o meu gato, eu quero que o meu gato, ele ande. Mas eu não precise ficar mexendo no código. Eu quero uma opção que, ao clicar em algo, ele comece a se mover. Beleza. Ah, Bia, pode falar, Bia. Eu não estou achando o botão do play aí para fazer o gatinho andar. Eu já botei esses bloquinhos, mas não estou achando onde é que anda. É aí que está o segredo, Bia. Eu não falei ainda desse botão. Eu vou falar agora. Eu estava clicando, sabe aonde? No bloquinho do sempre. Tu clica no bloquinho. Quando tu clica no bloquinho, ele ativa, está vendo? Sendo que esse não é o caminho certo. O caminho certo é o que você está dizendo. É a gente clicar no botão para ele começar a funcionar. E onde é esse botão? E onde é esse botão? Essa bandeirinha verde, ó. Essa bandeirinha verde, para eu clicar nela e o gato começar a andar, eu tenho que pegar um código que diga isso. Que ele está em eventos. Que é essa bolinha laranja aqui, ó. Quando eu clico em eventos, eu tenho um bloquinho que é quando a bandeira verde for clicada. E aí, o que é que vai acontecer quando eu clicar na bandeira verde? Primeiro, sempre ele vai se mover, se tocar na borda, volta. E se ele rotacionar, ele não vai, porque é só esquerda e direita. Então, a hierarquia de programação do Scratch, ela é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a ordem que você coloca os blocos interfere na forma como ele vai se comportar, tá certo? Então, eu vou clicar na bolinha, aliás, na bandeira verde. Só um momentinho, Clélia. Aí, está funcionando, né? Agora, Clélia, pode falar. Eu estou perdida desde a hora do sempre. Eu não encontrei essa tecla de sempre. Essa tecla de quê? Sempre. O gatinho fazer sempre o mesmo movimento. Pronto, Clélia, é aqui, ó. Um controle. Bem aqui, ó, nessa bolinha laranja. Tem uma amarela e uma laranja. Na laranja, está aqui um bloquinho sempre, ó. É. Todo mundo aí está gostando? Está dando para acompanhar? Tudo ok? Pronto. Agora, vamos lá. O nosso gato, ele tem que falar. Concordam comigo? Ele pode falar, ele pode pensar, ele pode, inclusive, emitir sons. Então, bora fazer isso. Primeira coisa, claro, antes, é fazer com que o gato, ele dê a impressão que está se movendo mesmo. Porque se vocês olharem bem, ele está... O bonecozinho dele é paradinho e vai se movendo. Mas você não vê as perninhas mexendo. Então, como é que eu faço para dar a ilusão de que ele está realmente se mexendo? Eu vou aqui nessa abazinha chamada aparência. Pronto. Perfeito, Roberto. Ele está como se fosse patinando. Então, eu vou na aba de aparência. E vou colocar como a Vitória acabou de falar. Próxima fantasia. E olha só o que é que vai acontecer quando eu apertar a bandeira verde. Eu estava até falando para o Rogério que lembra o desenho do Ligeirinho, né? Que é do nosso tempo, né? Um desenho super atual de alguns anos atrás, né? Coisa assim que não diz a idade que eu e o Rogério temos, né? Mas só para vocês terem uma noção. Professor. Oi, né? O meu que ficou subindo e descendo. Vale, gente. O gato da Nayara está possuído. Então, vamos analisar o gato da Nayara. Nayara, compartilha a tela aí com a gente. E me mostra o que é que está possuindo esse gato. Pelo amor de Deus. Vamos lá fazer um exorcismo agora, gente. Isso aconteceu, não foi, Rogério? Tu lembra o que aconteceu na aula de de manhã? Não foi um gato possuído aí, batendo em tudo quanto era canto da tela? Não foi? Olha aí o gato da... Aconteceu. Pronto. Bora lá. Nayara, tu vai fazer o seguinte. Tu vai nessa parte de baixo. Tu está vendo ali escrito ator. Lá embaixo. Embaixo do gatinho. Não tem ator. Tu vai clicar em direção. Primeiro, tu tem que dar um pause. Tu tem que clicar na bandeirinha vermelha. Isso. Agora, tu vai em direção. Não. Em direção. Direção. Já achei o link. Viu que eu tive que fazer uma gambiarra aqui que eu me pergunto hoje. Ei, que mais lindo. Pronto. Ei, gente, já já eu quero ver você aí, viu? Fazendo também. Tá certo. Aí, na direção, Nayara, tu vai colocar 90 graus ou 100... Bota aí zero... Zero não. 90 graus. Pronto. Dá enter. Aperta enter. Pronto. Agora, bota teu gato para andar, para a gente ver. Pronto. Olha aí. Show de bola. Ah, agora sim. Olha aí. Agora o gato da Nayara está plenamente exorcizado, né? Com base na geometria... Da geometria plana. Olha só. Perfeito, Nayara. Agora, Nayara, eu vou fazer uma programação aqui pela tua tela. Tu vai agora lá em... Deixa eu ver... Eventos. Eventos não. Controle. Vai em controle. E pega aquele primeiro bloco. Espere. Isso. Pega ele e bota embaixo de próxima fantasia. Embaixo de próxima fantasia. Soltou. No lugar de um... Não. Bora testar. Aperta aí o pause. Olha aí. Está lento, né? Coloca 0,25. Tu bota zero ponto, aliás. Que ele não reconhece vírgula. 0,25. E agora aperta a bandeira verde. Tu vai ver que a transição vai ficar mais natural. Olha só que legal. Show, né? Pronto. Ah, vamos continuar pela Nayara. Nayara. Tem problema que está te ajudando assim? Tem não, né? Professor, não tem não. Não anda não, professor. Gente, o da Clélia teve alguma coisa que o gato está bloqueado. Vamos fazer assim, então, Nayara. Tu pode parar um pouquinho. Não, não. Deixa a Nayara, porque eu vou ficar observando dela. Eu vou prestar atenção. Pode deixar. Você não tem não. Porque se apresentar é melhor. Ela está te ajudando. É. Clélia. Não, não. Eu mesmo. Porque eu estou com muita dificuldade no meu notebook. Ele está muito lembro. Quase não carrega. Aí vai ficar complicado. Eu vou ficar olhando e vou tentar fazer. Eu sempre consigo. Nayara, bora fazer assim, ó. Tu pega agora a aparência. Clica lá em aparência. Isso, minha amiga. E aí tu vai pegar aí um bloco chamado Diga Olá por Dois Segundos. E vai colocar embaixo do espere. Pronto. A Lidiane aí, ó. No lugar do Olá, tu coloca assim. Coloca alguma coisa que vem na tua cabeça aí. Eu colocaria uma coisa bem inusitada, sabe? Ei, legal. Gostei. Gostei. Ficou legal, ó. Pronto. Pode dar um play lá. Olha aí, gente. Que legal. Mas por que ele ficou andando tão devagar? Ele ficou mais lento. Ele ficou mais lento porque tem um espere, né? Ali do lado. E tem os dois segundos. Se tu colocar só o Diga. Diga e aí, pô. Tira esse bloco e coloca o Diga e aí, pô. Pronto. Inclusive, o Diga, tu pode colocar ele, sabe aonde? Em cima do Próxima Fantasia. Porque aí ele não tem que esperar os 0,25 segundos. Isso. Pronto. Olha aí, ó. Legal, né? Então, assim, dá pra você ver que é bem simples, né? De programar com Scratch, né? A última coisa agora que tu vai fazer, que aí eu vou entrar em cena, né? Pra ensinar vocês a contar histórias. É colocar som. Olha, o gato do Juan tá louco, gente. Tá dizendo aí, ó. Som. E aí você vai pegar o toque o som, miau até o fim. Porque se você colocar o toque o som, miau, ele vai miar a vida todinha aí. E coloca em cima do Diga. Em cima do Diga. Isso. Pronto. Aí pode dar um pause lá e depois dar play. Professor, tem sempre que ficar fazendo esse processo de dar pause e dar play? Oi? Tem sempre que ficar fazendo esse processo de dar pause e dar play? É, pra você fazer edições na programação é interessante. Porque é como se você fosse atualizando a plataforma ao que você tá modificando. Porque se você for só editando e não atualizando lá com pause e bandeira verde, né? Ele pode não reconhecer os códigos que você tá colocando novos, né? Tá conseguindo ouvir o áudio? Ele me ando? Não, tô não. Cadê? Bota aí de novo. Play. Ah, agora... Pronto. Pronto. Agora vai ser legal. Eu vou ensinar agora, Nayara, você a colocar, inclusive, um outro personagem. Ah, estão perguntando se dá pra colocar a tela toda. Em cima do gatinho, Nayara. Isso, pronto. Pode fazer. Aí pode clicar na bandeira. Show, gente. Muito legal, né? Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês... Eu vou pedir pra Nayara parar o compartilhamento. Eu queria uma salva de palmas aqui pra o gato da Nayara. Obrigado por falar, Nayara. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Então, assim, a gente agora... Eu vou compartilhar a minha tela, que é pra ensinar vocês a mudar o cenário. Inclusive, colocar outro personagem dentro da história. A gente já já vai fazer uma contação de histórias. Vai ser bem divertido. Então, deixa eu ver aqui. Vou lá no Google Meet. Vou escolher aqui a minha guia. Pronto. Vamos ver aí se vocês estão visualizando. Tá tudo ok aí, gente? Estão visualizando direitinho? Pronto. Agora, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e colocar um cenário aqui bem bonito, né? Pra dar um ambiente, né? Pra nossa história. Aqui, ó, em palco. Quando você vem aqui em palco, você vê um fundo branco, né? Na realidade, esse fundo branco é o que você tá usando agora. Mas embaixo tem cenários. E quando tu coloca o mouse sobre esses cenários, aparecem quatro opções. Primeira, selecionar um cenário. Ou seja, dá pra você escolher um cenário pronto, que o Scratch já tem. Tem pintar, onde você pode pintar um cenário com a sua habilidade. Tem surpresa, que aparece um cenário surpresa. E tem que carregar um cenário. Pode ser uma imagem da internet que você baixou e quer levar aqui pra o Scratch. O legal é que quando você coloca em selecionar cenário, que é o que a gente já já vai fazer, tem cenários de sobra. Dá pra você criar várias histórias. E é interessante vocês trabalharem nisso com os seus alunos, porque dá infinitas possibilidades, por exemplo, pra se trabalhar conteúdos como redação, escreva uma história sobre esse gatinho e esse outro animal, cachorrinho, nesse cenário. E aí você poder avaliar dentro dessa atividade, né? Como é que está a criatividade dele, a leitura, a escrita, a própria interpretação, de como vai ser esse diálogo, né? Você pode trabalhar muitos elementos dentro de uma simples atividade como essa. Ou se você quer dar um caráter mais ilusitado, você pode escolher um cenário surpresa e ele tem que escrever uma história, né? Uma fábula ou uma narrativa em cima do cenário que aparecer. O que trabalha mais ainda é a criatividade, né? Então é muito legal trabalhar com esse software. A gente, nesse momento, vai usar selecionar cenário. E olha só que legal. Todos esses cenários são cenários disponíveis para vocês usarem. Claro que vocês podem baixar também da internet, tá certo? Então vamos lá. Eu vou escolher a praia porque alguém aqui falou na praia dos crushes, né? Muita gente aqui está com saudade de conviver naquele espaço maravilhoso, aquela praia limpa e também no meio daquele lugar, né? Que é tão paradisíaco, né? Então vamos ver aqui o que a gente vai fazer dia a dia. Exatamente. Um gatinho LGBTQI+, né? Por que não? E vai ser muito divertido aqui. Inclusive, quem quiser puxar um diálogo, né? Bem a cara, certo, gente? Bem a cara da praia dos crushes, pode colocar aí e depois mostrar para a gente. Vai ser super legal. Já coloquei aqui a praia dos crushes. Agora eu vou colocar aqui um outro amigo dele para a gente poder fazer um diálogo, né? Contar uma história aqui. Se eu venho aqui... Aqui é o cenário, né? Do lado eu tenho atores. Inclusive, eu posso botar um nome aqui. Bora colocar logo um nome para esse gato? Bora lá. Quem vai batizar o nome desse gato é o Juan. Bora, Juan. Qual é o nome desse gato? Adabastu. Grafete, hein? Eu achei massa. Grafete, viu? Adabastu. Irmão, o nome, viu, também que o Juan escolheu, viu? O nome do nosso gato é o Adabastu. Cacaroto. Boa. E aí, a gente vai escolher agora um outro personagem para estar junto com ele na praia. Olha aí. Quem é que a gente vai escolher? Quem é que vai estar na praia junto com o Adabastu? Ó, tem vários aqui. Cadê? Deixa eu ver. O pessoal está sorrido aqui das comédias que estão falando. Gente, um animal que possa ser bem a cara daquele ambiente ali. Vamos ver aqui. Um animal que a gente possa colocar ou um personagem. Caranguejo. Caranguejo. Olha aí. Está vendo aí, Rogério? A mesma coisa que eu fiz de manhã, né? Caranguejo. Olha o tamanho desse caranguejo. Gente, pelo amor de Deus. O caranguejo está enorme. Bora diminuir o tamanho dele vindo aqui em tamanho. E está sem... Isso aqui é uma porcentagem. Se eu colocar 50, vai para 50%. Olha que legal. E agora a gente vai fazer um diálogo entre o gato que já tem uma programação aqui e o caranguejo. Está certo? Lembrando que se eu quiser, eu posso pegar essa programação do gato e transferir ela também para o caranguejo. Olha só que legal. Quando eu clicar no caranguejo, a programação também vai estar lá. Olha só que legal. Então, você economiza tempo de programação. Caranguejo vai miar. Olha aí a história do Luangelo. Se eu apertar aqui o play na bandeira verde, olha o que vai acontecer. Não, Bia. Não precisa copiar. Tu clica na programação e arrasta ela até o personagem que está aqui embaixo. Está certo? De nada. Tudo bem. Então, vamos lá, gente. Os nossos animais aqui já estão super animados. O gato aqui nem se fala. Deixa eu parar esse gato porque ele está louquinho aqui. Eu vou botar ele mais embaixo. Inclusive, corrigir a direção dele. Colocar aqui para 90. de forma que ele fique na horizontal. Somente se deslocando na horizontal. E vamos lá. A gente agora vai procurar fazer um diálogo para esses camaradas aqui. Como é que vai ser esse diálogo, professor? Paulo. Oi. Diga, Roberto. Pois não? O meu está subindo e descendo. Como é que faz mesmo para deixar ele só no ângulo reto mesmo? Ah, é aqui, Roberto. É em direção. O personagem que estiver com esse comportamento vem em direção e coloca ou 90 ou menos 90. Que aí ele só vai se deslocar na horizontal. Tá, obrigado. Nada. Gente, aí vem um negócio legal agora. A gente não vai fazer um diálogo que é uma conversa. Se eu coloco o gato, cadê o gatinho? Vai dizer um coquinha... Peraí, gente. Deixa eu ouvir esse diálogo do Juan. Essas ideias dele são ótimas. Peraí. O gatinho vai dizer um coquinha gelada boa e o caranguejo vai dizer caiu na rede é peixe. Show de bola. Vai ser esse diálogo. Peraí. Deixa eu salvar isso aqui. O gatinho vai dizer um coquinha gelada boa. Beleza. Gente, vamos lá. Diálogo de hoje. Eu vou aqui em aparência. Vou pegar aqui a fala, né, do nosso querido Roberto. Vou colocar aqui separado. É um bloco separado. É interessante dizer isso. Que tem que ser um bloco separado. E aqui vai ser... Vamos lá. Coquinha gelada boa. Legal, né? Eu tenho que ver uma forma aqui de ficar só dois segundos até, né? Porque senão vai ficar muito confuso aqui. Deixa eu copiar isso. Ctrl C. Ctrl V. Vou tirar esse dígito e vou colocar o de dois segundos. Ah, ele está assim tremido por causa do... do... do próxima fantasia que está sem um espelho, né? Deixa eu colocar aqui um espelho na próxima fantasia. Vou colocar aqui 0.5. Vamos lá. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Tente fazer na mesma linha de programação que o meu. Isso. Está aí. A Rebeca está falando o que é que precisa. Tem que colocar esse espelho, né? porque senão fica estranho. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a fala do caranguejo. A fala do caranguejo é caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. Pronto. Vamos lá. Caranguejo agora. Eu tenho que pegar também o espelho e colocar no caranguejo, né? Senão vai dar o mesmo problema do gato. 0.25. Vou pegar um novo bloco de eventos com um novo clique na bandeira verde e vou colocar aqui no controle, cadê não? Na aparência o diga por dois segundos. Vamos lá. Caiu na rede é peixe. Olha só que legal. Pronto. Está aí o nosso diálogo. Sendo que tem uma coisa interessante aí que é o que eu vou ensinar agora para vocês. Os dois falaram ao mesmo tempo. Numa contação de histórias é legal que para que você possa entender a interlocução entre os personagens no caso aqui do Scratch um fale e depois o outro fale e assim vá sucessivamente trocando os interlocutores das mensagens. Até mesmo porque como o ambiente é pequeno os balões podem se sobrepor e atrapalhar um pouco essa conversa. E aí o que é que eu vou ensinar agora para vocês? Alguém aqui já fez teatro? Levanta a mão aqui quem já fez teatro aqui do grupo. Olha a Bela. Pronto, Isabela. Olha aí, Isabela. Quando você está no teatro que tu tem uma fala e uma outra pessoa vai falar depois de você. Normalmente eu, por exemplo, se for eu e você, eu vou falar algo depois da minha fala vem você. Eu tenho que normalmente tu pega a hora que tu vai falar pela minha deixa. não é isso? O nome é esse, né? A última palavra da minha fala ou a última frase é como se fosse a tua deixa para tu começar, né? Pode falar, Isabela. Isso mesmo. Pronto. É isso mesmo. É, né? Isabela, a gente vai fazer isso sendo que em programação. Como é que a gente faz isso em programação? Uma deixa. É assim. Quem é que vai falar primeiro aqui? É o gato. Então, o gato no último bloco dele depois que ele falar ele vai ter que dar uma deixa para o caranguejo começar só depois. Olha que ideia. Como é que eu faço isso, professor? Você vai vir em eventos e você vai escolher transmita a mensagem. esse transmita a mensagem que, inclusive, eu posso aqui escolher o nome que eu quero dar a essa mensagem, né? eu vou colocar nova mensagem e aí eu posso colocar a deixa que eu quiser. Por exemplo, pode dizer assim, é, fala caranguejo. claro que aqui é um diálogo curto, só são o gato e o caranguejo, mas se a conversa for longa, a gente pode ficar colocando assim, fala um, fala dois, fala três, fala quatro, né? E aí até você se organiza melhor. Mas, por exemplo, seria fala caranguejo. Então, ó, pela programação, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu clicar na bandeira verde, o gato vai dizer, caiu na rede, uuuh, gente, eu errei, isso aqui é do caranguejo, né? Deixa eu levar isso aqui para o gato, foi mal. Vamos lá para o gato, o gato é que vai falar primeiro. Transmito uma mensagem, vou escolher aqui como ser uma nova mensagem, fala caranguejo e aí, olha que legal, quando o gato falar, hum, coquinha gelada boa, embaixo vai ter a programação, fala caranguejo. Então, ele está passando agora a programação para o caranguejo. O caranguejo não vai mais falar, ele só vai falar depois que ele, o que? Receber essa mensagem. Então, eu vou no caranguejo, e no caranguejo aqui, eu vou colocar quando eu receber a mensagem. Não vai ser mais quando a bandeira verde for clicada, porque senão, bandeira verde clicada, aciona os dois. No caso aqui, a fala do caranguejo tem que ser acionada quando um gato terminar de falar. E aí, olha o que é que vai acontecer agora, ó. Quando eu clicar play, percebam, o gato vai falar primeiro, e só depois é que o caranguejo vai falar. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Legal, né? Então, assim, o que é que eu fiz aqui? Eu criei um diálogo, não é massa, não é, Rebeca? Aí, a Rebeca me pergunta, professor, e se eu quiser colocar outros diálogos? Serve o mesmo princípio. Quem falar por último transmite uma mensagem, quem for falar depois tem que receber a mensagem. E aí, perfeito, Rebeca. Você pode colocar outros personagens, outros diálogos, pode colocar som. Quer ver? Eu posso colocar, inclusive, o gatinho miando antes dele falar isso. Bora lá, ó. Só pra vocês verem, ó. Então, aqui é o caranguejo, né? Deixa eu ir no gatinho. Então, vai tocar o sonzinho miau e depois ele vai falar. é uma coisa legal que eu não sei quem foi que brincou que o caranguejo ia viar, mas o caranguejo aqui no scratch ele tem um som também, que é esse sozinho pop, né? Eu vou botar ele aqui pra vocês ouvirem como é. Então, olha só que legal. Isso aqui, gente, já abre um leque de possibilidades pra vocês criarem vários diálogos, contações de história, inclusive, né? Eu não mostrei isso aqui pra turma de hoje de manhã, mas isso parece uma rolha, né? Sai da garganta. Quando você, se você quisesse colocar vídeos, que é muito pesado, né? Colocar isso no scratch. Mas, por exemplo, você pode colocar GIFs animados, mas aí você tem que ter um software que fatie os GIFs em vários GIFs pequenos e coloque, né? No formato de uma apresentação. Eu vou mostrar pra vocês algumas histórias que eu já contei quando eu ensinava física para crianças com deficiência, né? Usando esse software. Tá certo? Só um momentinho. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou mostrar essas atividades aqui pra vocês. É bem rápido. Só enquanto eu puxo aqui do meu banco de dados, tá? Deixa eu ver... Eu acho que tá por aqui... Projeto, 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 projeto... Acho que é esse. Olha só, gente. Eu tenho aqui uma atividade, é uma animação que eu fiz ainda no scratch 1. Esse scratch é o 3, tá? Esse aqui é o scratch 1. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou compartilhar a tela com vocês. Cadê? Pronto. Alguém fez uma pergunta, eu não consegui ver, gente. Deixa eu ver aqui, só um momentinho, gente. Já olham a mensagem que mandaram, aí alguém fez uma pergunta. Deixa eu olhar. deixa eu ver, peraí, tá aparecendo. Como faz pros personagens falarem a fala deles só uma vez? Só uma vez. Deixa eu não entender. Só uma vez. Como assim, Juan? Tu pode explicar pra mim melhor? Tipo assim, é que a cada passo eles ficam falando a fala de novo. Ah, sim. Juan sabe onde é? É aqui, ó. Você, no lugar de escolher diga, diga, somente diga, você escolhe diga por tantos segundos. Que aí ele pausa. Tu tá entendendo? Ó, tem o diga que realmente ele fala direto e tem o diga por tantos segundos. Aí esse, é só um tempinho aí ele não fala mais. deixa eu fazer uma pergunta pra você, Paulo. Oi? Fazer uma pergunta rapidinho. Pode, pode fazer. Um chatterbot pra gente fazer no scratch. Um chatterbot, né? Pois é, um chatbot no scratch. é porque o chatbot ele tem uma inteligência artificial, né? E ele tem um banco de dados. O chatbot... Mas não é possível fazer com uma inteligência artificial burra? Dá, dá. Dá pra fazer assim, uma coisa mais simples, né? Tipo, você... Desculpa, gente. Você fazer um bancozinho de dados de perguntinhas já pré-selecionadas e o que a pessoa perguntar é eu fazer um stream de reconhecimento tipo, se a pessoa na pergunta dela colocar assim como fazer a matrícula? Então, eu posso colocar lá um reconhecedor da palavra matrícula e algumas perguntas dentro daquilo ali. Tu tá entendendo? O robô vai ter a inteligência de ver o quê? Opa, na pergunta tem a palavra matrícula. Então, a resposta pode ser uma dessas opções e aí eu criar opções de resposta. Deixa eu fazer uma pergunta. Pra essa pergunta, quantas respostas eu posso ter? Ah, em tese é infinita. é infinitas, né? Sendo que é muito... mas vamos pensar que você tá falando com uma máquina. Quantas respostas você pode ter? Não, o interessante é que tenha o mínimo possível, né? No máximo cinco, cinco opções. Tá, mas nessa conversa, quantas respostas eu posso ter? Quantas respostas? Ah, pode ter quantas quiser. Tá, e se eu quiser duas respostas? Quais seriam? pra matrícula? Por exemplo, como... Pra conversa minha contigo agora. Se você me perguntasse como fazer a matrícula, eu ia colocar um reconhecedor pra encontrar a palavra matrícula. Aí você teria duas respostas. As duas respostas que eu lhe daria seriam, você gostaria de entrar em contato com um dos nossos atendentes ou tentar fazer isso manualmente? Pronto. Você poderia pensar, vamos dizer, um diálogo desse tipo pro Roberto entender o jogo? Sim, dá, dá, dá pra fazer. Então, tenta fazer isso que eu pedi com o Roberto. Com o Roberto? ele já colocou a questão, ele já falou, eu não tô entendendo nada. Mas ele não tá entendendo, ele não tá entendendo, é o nosso diálogo? Eu sei, eu sei, tenta explicar isso. O Roberto é ótimo. Não, até eu, ah, pois é, né, Bia, a gente passou do intervalo, né, total. Eu vou mostrar só isso aqui, Bia, e a gente vai pra um intervalo, pode deixar. Pois é, Rogério, eu, assim, no caso do Roberto, né, se ele escrevesse, né, primeiro eu ia criar aqui um ambiente pra ele escrever, porque o Scratch não tem reconhecedor de voz, não tem. Então, ele teria que ter um ambientezinho para escrever. No que ele escrevesse, e aparecesse a palavra matrícula, aí eu geraria um ambiente com duas respostas. Esse ambiente com duas respostas, aí seria, você gostaria de entrar em contato com um dos nossos atendentes ou tentar isso manualmente? E aí, a cada opção, né, eu tenho que ficar gerando respostas consequente, consequentemente, né, consecutivas, aliás, né, mas eu acho que no Scratch eu nunca vi chatbot, o NVDA não vai ler, não. Eita, né, Jilson? O Jilson está falando, Rogério, que talvez não consiga acessar pelo NVDA, porque é muito visual a plataforma. essa tela, professor Paulo, é uma outra, é um outro programa ou é o mesmo programa? É o mesmo, sendo que de 10 anos atrás. Ah, de outro programa que o senhor criou, né? É, esse é o Scratch 1.0, é o primeiro Scratch que eles fizeram. O que é que ele faz? Como é? E o que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o Scratch atual, sabe? Mas aí, para eu não ter que pegar toda essa programação e levar para o atual, eu vou mostrar para vocês o que é que dá para fazer de contação de histórias com o Scratch atual, né? Tipo assim, se com o atual, se com o antigo, que é esse, dá para fazer, imagine com o atual. É esse o parâmetro, sabe? Então, aqui, eu tenho uma contação de histórias, né? Dengue na mira, eu fiz isso na época que Covid era nem suscitado, a doença que mais causava alarme no Brasil ainda era Dengue, né? Então, bora ver aqui, ó. Cliquei na bandeira verde, deixa eu ver aqui, pronto. Isso não é um mosquito, isso é um gavião. Essa aí foi boa, viu? Vocês estão vendo aí os elementos que eu fui colocando, né? Que interessante, ó. Ah, Luana, vou fazer isso, fazer até bem, bem mais devagar, sabe? Do que a forma que eu vou repassar de novo do início e aí eu vou explicando. Exatamente. Inclusive, uma coisa que é interessante é que o Paulo, ele poderia botar, botar áudio também. Eu podia gravar o áudio e botar junto. Podia, no lugar desses balõezinhos, né, ser falas mesmo, ser áudio, né? Pronto. Aí agora eu tenho um alvozinho aqui que eu tenho que levar até a Dengue pra poder derrotar ela, né? Cadê? Pronto, derrotei ela. Então, viram aí os elementos que eu coloquei, né? Eu vou voltar aqui pra fazer uma descrição aqui pra UG Ilson. Deixa eu voltar. Cadê? Eu acho que aqui eu não coloquei o elemento de reinício. Cadê? Deixa eu ver. nessa época eu não tinha feito... Ah, tá aqui, pronto. Eu tinha que apertar a bandeira verde pra reiniciar tudo, né? Inclusive, o meu mosquito já começou morto aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu só ver aqui o que vai acontecer. Ah, não, ele tá vivo. Pronto. Voltou à vida. Jair Ilson, o que eu tô mostrando agora aqui pra todo mundo é uma contação de histórias que eu fiz na época que eu comecei a trabalhar com esse software, há 10 anos atrás. O que vocês estão usando hoje é o Spread 3.0. É o último Spread lançado pelo MIT, que é o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Na época, quando ele foi criado, foi nessa plataforma aqui que eu tô mostrando, que é o Spread 1.0. E aí, a historinha, Jair Ilson, é sobre a Dengue. Tem duas criancinhas, um menino, garoto e uma garotinha. Eu tenho um fundo branco, o garotinho e a garotinha, eles estão em lados opostos da tela, garotinho à esquerda, garotinha à direita. Nós temos um alvo no centro da tela que tem um fundo branco onde tem um desenho da Dengue, de um mosquitinho da Dengue, um desenhozinho como se fosse desenho animado. E em cima, eu tenho um título que é Dengue na Mira. E eu também tenho um mosquitinho menor, que o Roberto, que eu não sei quem foi, fez questão de reparar que o mosquito tá enorme, exatamente pra dar aquela licença poética que o bicho era perigoso, enorme, muito perigoso. Então, eu vou dar o play e aí eles começam a fazer um diálogo, o garotinho com a garotinha, sobre como se prevenir pra não acabar, né, promovendo, né, a proliferação da Dengue. Então, quando eu aperto aqui a bandeira verde, o mosquitinho começa a andar e o garotinho fala, olha, é o mosquito da Dengue, como é que, como será que ele veio parar aqui? aí a garotinha diz, provavelmente, ele veio parar aqui porque não fizeram, né, uma boa prevenção. E aí o garotinho, né, e a garotinha, eles estão num ambiente que parece um parque, né, tem, assim, uma mesinha de cimento, né, tem uns banquinhos, tem duas árvores próximo a eles, tem todo um cenário de parque ao fundo com alguns prédios. E aí o legal é que ele começa a perguntar a ela como é que se faz essa prevenção, então. E aí ele vai falar aqui, eu tive que apertar a bandeira verde porque tinha que começar, né, e aí ela vai dizer como é que se faz essa prevenção. Ela diz, é tão fácil, basta seguir esses passos. ela se transforma numa casa e ela diz, tampe bem a caixa d'água, né, não deixe água acumulada nos calhos, nas calhas, né, elimine as poças de água e para cada fala dela, ela se transforma numa figurinha ilustrativa. Tampe bem potes, filtros e reservatórios. As garrafas devem ser guardadas de boca para baixo e substituar a água dos vasos por areia, inclusive ela se transforma, né, num desses vasos. E fure o fundo das latas antes de jogá-las no lixo. Mantenha os pneus também protegidos da chuva. Ah, agora já sabemos como nos prevenir, diz o garotinho, né, vamos nos livrar logo desse mosquito. E aí aparece um alvo, né, que eu posso controlar ele pelo mouse e eu quando levo esse mouse até o mosquito, eu acabo derrotando o mosquito, né, então quando eu toco nele, aí ele diz eu voltarei, três pontinhos, né, e ele morre. Então, assim, isso aqui é um exemplo, né, do que você pode fazer. Eita, agora lascou, viu? História. Oi, diga, meu amigo. Porque, olha, se for matar o mosquito, tem que usar o mouse e tão... mas no caso foi porque eu coloquei essa ferramenta, né, mas não precisa não, viu? Não, se fosse para acertar com o mouse e ele fica aparecendo e desaparecendo, gente, em vários pontos da tela. Então, você tem que ir atrás dele, sabe? Então... Mas, Paulo, o Geil está fazendo um questionamento que tem todo sentido, você está tendo que ler esse jogo porque, por exemplo, ele não foi, na época, adaptado com áudio, tá certo? É mesmo. Então, você poderia botar esses dois personagens para fazer áudio e descrição. Com o Apple Xero, tu pode repetir. Você poderia botar os dois personagens para fazer a audiodescrição. É uma sugestão até que fica na preparação de um jogo. Porque, no final, você acaba como um jogo e existe uma jogabilidade. Então, você pode também dizer que há o mínimo de gamificação também. É, ali, como está em texto, se você colocar em áudio, fica melhor. agora, tem alguns elementos que você tem que colocar para poder você identificar, não somente pelo tom de voz, quem é que está falando na hora. Eu não sei se vocês perceberam, quando cada um fala, eles dão tipo uns saltos, eles ficam pulando. Então, quando a menina fala, ela fica pulando. Quando o menino fala, ele fica pulando. o Roberto aqui falando. Eu concordo, concordo. Ei, concordo, viu, Roberto? Mas, assim, Rogério, eu concordo com a ideia do G. Wilson. Seria bom fazer um projeto que a gente pudesse colocar o áudio no lugar do texto, porque aí ficava bem mais, como é que se diz, acessível. e se possível, era até legal colocar a audiodescrição mesmo, alguém que pudesse audiodescrever a historinha, de forma que mostrasse o cenário, as características físicas dos personagens, o próprio mosquito. Ou coloca o áudio, ou então coloca o texto num formato que o leitor de tela possa passar e ler. Pois é, isso aí é que é eu acho essencial, sabe? Era que desse para ler o texto dentro da própria programação para o G. Wilson. Mas a gente vai tentar fazer isso, sim. Gente, deu 8h50. Ei, Rogério, passou rápido, viu, a aula aqui da noite. Sim. Eu estou até meio assim, mas eu acho que o pessoal precisa mesmo de um intervalo, né? Vamos, vamos intervalar. Coloca o áudio. A gente volta 9h05, 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 9h10, 9h05, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês e eu vou fazer aqui uma parte da janta. Já volto, então. Paulo, deixa eu te contar de uma série legal que só que o último episódio foi antes. Não, não, tchau, gente. Tchau, peraí, eu volto 9h05, Deus é mais. Tchau. 9h05, a gente retorna. Gente, vai até 9h30, hein, gente? Pode ficar tranquilo. Tchau, E aí 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 Olá, gente Voltei Olha, deu tempo aqui de temperar aqui minha janta Fazer tudo, já tá no fogo Vou aqui Oi, Vitor Oi, Gilson Eu tava fazendo um teste aqui Eu consegui entrar no site agora Só que tá tudo em inglês Ah, pronto, tem um íconezinho J.J. J.J. Wilson, que é um globo, sabe? Que ele fica logo depois que tu consegue clicar em criar O primeiro ícone, depois que tu clica em criar, já é o ícone de escolher a língua Tem um íconezinho que é o de escolher línguas, mas ele só é aberto depois que tu clica no ícone antes Chamado criar, que no caso, se o teu tá em inglês, deve ser create, né? O nome do ícone em inglês, sabe? Deixa eu colocar aqui para português Para para inglês, aliás O meu automaticamente já vai para esse português, né? O teu tá indo para o inglês, então Depois que clica em criar Aí vai para o... Oi, diga, Rebeca Na hora de entrar no projeto, o projeto fica em inglês O site apareceu para mim em português, mas quando bota criar, ele fica em inglês Aí no criar é que o J.J. tem que mudar para o português brasileiro Pronto, pois é, J.J. Wilson, tu tem que primeiro achar esse ícone, né? Do criar Cadê? Eita Mas o NVDA está conseguindo, J.J. Wilson, te guiar por esse caminho? Ó, eu fui navegando aqui, né? Aí foi falando tudo, eu consegui descer tudo, mas não entendi nada porque estava tudo em inglês Mas deu para navegar com o TAB Certo Então teria que a página inicial já aparecer em português Em português, né? Em português Poxa, deixa eu ver isso aqui Pois é, no meu já O J.J. Wilson, quando a gente tirasse a imagem ou a tela dele Não tinha como a gente ir orientando ele Tipo assim, J.J. Wilson, vai andando mais um pouco Aí ele chegaria na parte do português e a gente iria só orientando É, sendo que Rebeca, ele até tentou transmitir, não foi, J.J. Wilson, compartilhar a tela com a gente Mas ele não teve muito sucesso Eu posso entrar de novo, se... Pode, pode, J.J. Wilson, tem problema Peraí Enquanto o J.J. Wilson vai tentando, gente, eu vou pegar só uma água aqui Já, meu, viu? Estou aqui do lado da cozinha Já Aqui do lado da cozinha Não vai ter como eu apresentar Porque ele está apresentando Como é? Não vai ter como eu apresentar Porque você está apresentando Está dizendo aqui Pelo amor de Deus, desculpa Pronto, terminei Espera aí A gente deveria ter uma aula Enche só de acessibilidade nesse site Era mesmo, viu, Rebeca? E assim, tão importante Esse tema, né, Rebeca? Porque quantos outros sites por aí Também necessitam E a gente não tem Total acessibilidade neles Deu certo aí? Deu, estou vendo, gente Gente, no WhatsApp Tem a animação do Greguinho, viu? O Juan fez a animação do Greguinho Ah, eu não acredito Que massa Eita Está aí a nossa equipe De desenvolvimento de games Viu, Rogério? Já coloca aí o Ó, está aqui O Gilson já está colocando aqui A Rosa também fez um, viu? Aí foi Ei, eu quero ver, viu, gente? Estou acompanhando aqui o Gilson colocar Ele está colocando o volume no máximo, né? Olha Dando certo, gente Beleza Pronto, Gilson Agora é achar a opção Para criar Vamos lá Gilson, tu sobe Tu está no meio da imagem É mais em cima Bem mais Pode subir Vamos ver Mais uma vez Mais uma Pode subir Ele está em Animal Clicker, né? Isso, isso Pode subir no Gilson Vai subindo Quando tu chegar no local certo A gente te diz Show de bola É porque tem muita coisa na página Tem, viu? Tem, viu? É mesmo G1 G1 G1, o Gilson Não era melhor Tu entrar logo pelo link De criar, não? Foi o link que o professor Rogério Mandou de criar Pronto Pronto, esse foi o primeiro link Ele te mandou um outro link Não recebeu, não? O que eu recebi Foi esse que ele passou Não, então pronto Vai dar certo Já consegui mexer na página Agora tu só vai subindo Vai subindo Quando chegar no local certo A gente te diz Mais uma Chegando Já está bem perto, né? Aham Ó Ótimo Vale, me perdi Onde é que ele está? Ah, está em Black Está em Black History Month Isso The Dots Studio Já já Pronto Vai dar Em torno de mais seis Cliques Para poder ir para cima Mais pouco, né? Ó Ó Ó Ó Ó Paulo, eu volto já Que eu vou só ali na frente da casa Tá? Tudo bem, Rogério Tudo bem Olha aí Pronto Será que é agora? Não, ainda não Acho que não Calma aí Gente, deixa a gente ver Onde é que tu está agora Ele estava em D-D-O-C É Ele já estava na imagem Tu sabe dizer onde é que está, Jair? Eu perdi agora a sépa aqui do Peraí, deixa eu ver É O Next botão Como é? Next Next Não, sobe mais uma vez Pode continuar subindo É porque ainda tinha mais algum Paulo Não, pode subir Tá vendo já Continua subindo Ainda está faltando mais um pouquinho Tá chegando, Jair Isso, dá certo Já estou falando De seis cliques Para tu sair dessa parte de projeto Gente, vou só desligar a câmera aqui Pegar uma coisa aqui na cozinha Já volto, viu? Pode ir, Jair Isso Pode ir, tá quase Pronto, gente Já voltei Pode ir, Jair Gente, perdi a tua Cristinha Tu está onde agora? Agora eu estou Junte-se Pode ir ainda Comece a criar, Link Pronto, peraí Paulo Se ele clicar nesse Comece a criar Vai para o criar Mesma coisa? Será? Ou é melhor Ele subir mais um pouco? Eu acho que é melhor Pedir para ele subir Mais um pouco, viu? Mas continua subindo, Jair Está quase Pronto, vai Mais um pouco Tu chegou na parte Que ia para clicar praticamente Espera só mais um pouquinho Eita, povo Está bem pertinho Vai me pesquisar agora Isso, mais um Mais um Vai ser explorada Não, ainda tem mais dois Mais um Agora o próximo Já é criar Show, Jair É aí Qual foi a descrição, Jair Que ele te deu no NVDA Para esse ícone? Criar, Link Deixa eu voltar Peraí Criar Pronto É esse mesmo Clica aí, Jair Ah, garoto Show de bola Sendo que agora Ei, Rebeca O que é que tu acha? Existe um Uma falta de acessibilidade aí Que é a de você ter que clicar E arrastar com o mouse, né? Os blocos de programação É verdade Agora que eu me toquei disso Porque você não tem como Juntar os blocos Simplesmente clicando neles Tem que clicar e arrastar E como é que faz isso? Sem o mouse Será que não tem opção Da gente mudar a configuração, não? Tipo mudar para uma configuração Mais acessível, né? Tu diz É Uma configuração só manual Não sei Porque tem sites que permitem isso, né? Jair Já chegou no site, certo? Agora a gente tem que só encontrar O jeito de como vai fazer Para tu clicar E formar o programa Pois é Ó, tu tá em qual parte, Jair Eu tô Clicar meu vídeo Reproduzir Aí tá em inglês aqui Ah, que é o tutorial, né, gente? Que a gente fecha Tem que clicar em closer Que significa fechar, se não me engano Deixa eu ver Eu acho que é, né? É, tá certo Vai subindo, Jair Reproduzir Aí sobe Vai ter close Close Desço mais Calma, não sei onde é que tu tá Não tô vendo o vestido Também não tô conseguindo Diz onde é que tu tá Tu sabe? Guia Código guia selecionado Não, pronto Tu já tá Na parte principal Do que o professor tá dando aula Certo? Acho que tal Tu pode orientar ele agora Explicando só o que é Pra ele ter uma noção E aí eu vou tentar ver aqui no site Se tem a opção de mudar pra final É, Jair Esse ambiente que você tá, né É um ambiente onde ele tem Abas com ícones à sua esquerda, né Que são pra programação Que é a parte de código Pra parte de fantasia, né Que é como se fosse a aparência do personagem E também para sons Sendo que tem um detalhe Que dificulta a acessibilidade Que é essa dependência dele do mouse Que eu não tinha reparado até então Ele precisa do mouse pra você pegar o bloco Levar pra uma outra parte da tela Que pega ele na esquerda Traz para o centro da tela E vai juntando as pecinhas Como se fosse quebra-cabeças E é dessa forma É assim, juntando pecinhas de quebra-cabeça Encaixando umas nas outras Que você vai fazendo a programação se desenrolar Outra coisa que você chamou a atenção Que não tem no software É uma descrição audiovisual do mesmo Não tem Não tem Não tem Então assim Por exemplo Se você mesmo assim conseguir programar algo Quando tu colocar pra rodar a programação Não vai te dizer o que é que tá acontecendo Paulo Oi, diga, Rogério Eu tô vendo aqui uma questão prática Que é o nosso horário Sim, sim Já tá perto de nove e meia já Isso Mas deixa eu dar uma sugestão Semana que vem, dia 12 Coincidentemente, né Se não por um acaso É meu aniversário Dia 12 de março, né Então nós faremos ainda, né Esse trabalho Continuaremos esse trabalho Sim Eu acho que durante essa semana, Paulo Eu, você Podemos tentar encontrar Algumas soluções Pra ajudar o G. Wilson Na programação Também acho Pode sim Inclusive, G. Wilson Eu posso ver com o Bosco Que uma vez ele até havia me falado De um desenvolvedor de games Para cegos Que era do Dosbox Ou era do Dosbox Ou era do Orca Era do Dosbox Tem o mesmo Que é um JogaVox Eu nunca cheguei a utilizar Mas tem Pronto Olha aí, Rogério Que massa Se eu conseguisse aprender Esse JogaVox Pra gente Pois é E ele tá colocado Vários desafios Massa Né Então, dia 12 Dá pra gente continuar Tá certo Só que daí Eu recomendo Que a gente possa começar Mais cedo E o pessoal Que não puder Vai chegando Às 19h Tá certo Mas a gente pode começar Mais cedo Às 18h Poderia, G. Wilson? Começar Sim, com certeza Posso sim Tá? Pra gente poder adiantar O tempo Certo? Então Fica a minha sugestão Dia 12 Que coincidentemente É o dia do meu aniversário Coisa impressionante Coisa impressionante, né? Dia 19 É dia de São José Não precisa desligar, não Dia de São José Só um momentinho Daí dia 26 É Dia normal Né? Dá pra gente dar continuidade À programação Dele E aí o dia 2 De abril A gente finalizaria Com o Paulo Porque daí No dia 9 Eu já tenho que estar Entregando as notas É o fim do semestre Tá certo? Ok Então, gente Vamos fazer o seguinte Tá? A gente finaliza agora Tá certo? Eu creio que já Algumas pessoas Já Conseguem utilizar Já o Scratch Né? E já estão fazendo Ações Com o Scratch E estão mandando Pra gente Pelo WhatsApp Né? E acho que a gente Pode Ó Tem pelo menos Aqui o da Lana Tem o da Rose Os diálogos Que o pessoal Tá passando Quer dizer Quer dizer Que na contação De história Como programação Atingimos o objetivo Pois é A Isabela Tá falando Precisa enviar Pelo WhatsApp Manda Se você quiser Pode enviar Se não Pode Pode não enviar Se quiser Também No Scratch Fazer uma conta Tá? Pra colocar O material Pra comunidade Como um todo É uma ideia Boa Tá? Deixa eu É Gente Pode Só queria Dar uma ideia Gente Quem tiver Eu acho Que era legal Sabe Rogério Pelo menos Mostrar Um pouquinho Já que a gente Tá gravando Né? Pra ficar Como um registro Sabe? Talvez Daqui pra cima Perfeito Né? Bora mostrar Quem fez alguma coisa Hoje Compartilhar Aqui com a gente Perfeito Pode falar Vitória Pode falar Não Eu queria só saber Porque como a gente Não fez uma conta Pra usar Se fechar Vai perder O que a gente fez Né? Ah Boa Vitória Sabe o que você pode fazer? Você clica aqui Ó Eu vou até pedir Pra o G. Wilson Tirar o compartilhamento Dele Viu Jesus? Deixa eu tirar Só pra eu poder Mostrar aqui A Vitória E aos outros Como é que baixa É Certo É aqui Viu Vitória Se eu não me engano É um ícone Na parte Superior Deixa eu ver aqui Ô G. Wilson Obrigado Vou botar aqui Acho que é esse aqui Pronto Tá vendo bem aqui Em arquivo Vitória Ó Vai aparecer agora Ó Bem aqui Do lado do ícone De escolher a língua Tem arquivo Você clica em baixar Para o seu computador Que aí vai vir pra cá Um arquivozinho Do seu projeto Que você pode dar o nome Que quiser Né E aí não precisa ter a conta Você precisa dar a conta É pra publicar o seu projeto Para o mundo todo ver Aí precisa dar a conta Entendi Mas assim Caso eu não termine E saia Aí não vou ter como voltar E continuar Né Não Você tem que baixar Se você baixar Você tem que Se não baixar Se eu baixar Aí no caso Eu abrir de novo Amanhã E botar Carregar do computador Eu consigo continuar editando Consegue Tranquilamente Gente Então ó Quem fez alguma coisa Por favor Compartilha a tela com a gente Mostra aí o que vocês fizeram Isso daí deixa a gente Muito feliz E satisfeito Sabe Porque É um empenho grande Né Rogério Nosso Para estar Fazendo essa formação A gente queria muito ver Algumas Alguns Alguns projetos Que vocês fizeram Hoje Deixa eu compartilhar Aqui com vocês Que Beleza Eu vou compartilhar O meu Eita Show Poxa Tem até mais gente Do que na turma De de manhã Né Foi Foi Posso mostrar também Caramba Legal Roberto Massa Olha aí Quem é esse É a Nayara É E aí rapaz Tudo tranquilo Poxa É longo O diálogo dela Olha só Ei Rogério Muito bom Só ficou muito rápido Viu Não Mas aí Nayara Não dá para mudar o segundo É só mudar os segundos Da fala Na programação Mas está perfeito Gostei Caraca Legal Mata Parabéns Nayara Vamos lá Roberto Agora o Roberto Show Viu Rapaz Essa turma É muito boa mesmo Viu Rogério Que massa Viu É A expectativa Da semana Deles A Lidiane Também pediu Desculpa Lidiane Tem a Lidiane A rocha Lidiane A rocha Lidiane Vixe Vamos ver aqui Espera aí Quem é que vai primeiro O Roberto Ou o Roberto Ou a Lidiane Let us first Pronto Lidiane Pode ir Viu É muito legal Ver os projetos De vocês Porque assim Normalmente Cursos Nessa perspectiva Demora-se muito Para colher resultados Dos Formantes Vocês Em poucas horas Já tem Um produto Já Que pode ser Empregado Na área De vocês Então isso É muito Bom Para a gente Olha aí Caraca Que massa Olha só Eu achei Está aqui Menina Caraca Rogério Ficou massa A animação Do dragão Dela Muito bem Eu não vou testar Eu não vou testar O dragão Deu certo Ficou massa Lidiane Não tem gente Aqui já Lidando Oscar De animação Viu Aqui Porque ficou Muito legal Parabéns Viu Show de bola Ei Rogério Muito bom O nível Do pessoal Aqui Está Está bem Legal Viu Agora Soltar Tudo De bola Muito Professor Ah O Gilson Quer falar Pronto Eu entrei No Dozvox Agora Eu encontrei O O jogo Um jogo No Dozvox Que é semelhante A esse daí É o Jogar Vox Aham Aí tem Quando você Entra no Dozvox Você tecla J Duas vezes Aí vai aparecer Aí tem as opções É criar Jogar Vai baixar Uma opção Mesma de criar Tá aqui Ei Bora começar A estudar Então Jogar Tu baixa No teu Computador Vou baixar No meu E a gente Fica A distância Conversando Para ver se a gente Cria pelo menos Alguma coisa Para mostrar Para a galera Na Sexta-feira Que vem Muito legal Pronto Ainda não Roberto Ainda está carregando Nossa Será que não Deu certo Ainda não Não Ainda não Não estou vendo Não Vocês estão Vindo Eu não estou vendo Está só carregando Aqui É Na minha Também Roberto Está carregando Ainda De parar E tentar De novo Pronto Tenta Ah Teve uma Pessoa Acho que foi A Isabela Viu Rogério Que também Fez Né Disse que A conversa Estava curtindo Do diálogo Dela Mas que gostou Muito Dos projetos Apresentados Mas Isabela Se quiser Mostrar Porque a vontade Viu Tem problema Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui O Roberto Vai apresentar O dele Agora Não sei porquê Não está aparecendo Fica só Você está Apresentando Para todos Mas não Aparece Está na guia É Tenta Tenta clicar Agora Na aba Ah Pois é A Nayara Falou um ponto Importante Clicar Na guia Compartilhar A guia Ajuda mais Tenta mais Uma vez Pronto Não Não A guia Vai dar tudo certo Vai sim Gente Não Já deu Gente Semana que vem A gente vai estar Apresentando Jogos Que eu E o G.I. E também A gente aprende A criar Aplicativos De celular Tá certo Gente Próxima aula É aprender A criar Aplicativos De celular Agora Eu queria Marcar Um horário Contigo Vou colocar o vídeo Vou colocar o vídeo No WhatsApp Porque não vai De jeito nenhum Não sei o que está acontecendo Pô Tudo bem Roberto Não tem problema Não Viu Mas fico feliz Você já tendo feito Um projeto Já é muito bom Para a gente A gente fica super satisfeito Só porque o meu diálogo Estava legal Era o gatinho Eu botei o do gatinho O cachorro no espaço Aí o gatinho Perguntando Aí o nome do gatinho É gatinho Mesmo o nome do cachorro É Nietzsche Aí o gatinho Está perguntando Nietzsche Cadê Deus Ah legal Fizeram um desse De manhã Não foi Rogério Ontem de manhã Era no espaço Aí o cara Dizendo Onde é que eu estou Aí o gato Dizia Eu estou em outra dimensão Era uma coisa assim Ei Jair Wilson Os meus horários Mais disponíveis São à noite Aí a gente pode Margar Rapaz Você deu a ideia Para o nome Do meu próximo cachorro Nietzsche Ei boa Tá aí É mesmo Gente Então assim Se alguém não mais Tiver como apresentar A gente pode encerrar Por aqui Professor Rogério Quer passar alguns Informes Para vocês E aí Eu já digo a vocês Que eu estou muito feliz Muito obrigado Pela atenção O carinho de vocês Gostei muito Das brincadeiras E dos diálogos Aqui no chat Vocês são bem divertidos E é isso Bora continuar Muita coisa que eu queria avisar Muita coisa que eu queria avisar É que Na turma de Terça E quinta A turma de quinta Vai estar no meio Da Iniciação Científica A docência E a de sexta Também Na turma de sexta Não há Esse problema Mas eu sei Que muitas pessoas Dessa turma Talvez possam Estar apresentando Trabalho Tá certo Então eu recomendo Que o pessoal Que queira O G.I. O sondejo mais cedo Em seis e meia Online A gente começa Mais cedo Mas a gente vai Pensando Que o pessoal Chegar Às dezenove horas Tá bom? Tá bom Tudo bem Tá certo Combinado Já apareceram Bastante Hoje E é bom Que eles apareçam Mesmo Porque a gente Vai tentar resolver Tá Né? Então Não mais Pessoal Um abraço No coração É Sim Né? Então não vai ter A aula Não vai ter a aula No próximo sexto Então? Vamos Vamos ter a aula Tá Tá bom Obrigado Tchau gente Boa noite Pessoal Um abraço De vocês Tá? Um abraço Em todos vocês Tchau Tchau Quem viu Não demorem A série Rapaz Pelo amor de Deus Não Boa noite Obrigada Foi ótimo Pelo amor de Deus Não falem nada não Eu vou assistir agora Gente Pelo amor de Deus Tchau Tchau Beijo Até sexta Não vazem spoiler Não vazem spoiler Porque senão O Paulo vai ficar doido Pelo amor de Deus Ela corre Paulo Não Muito obrigado Eu que entro Tchau gente Um abraço Um abraço Um abraço Gilson Tenho Uma ideia Oi Tenho uma ideia Vamos ver se a gente Nessa semana Dá uma olhada Em jogos Com 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 Sim Eu acho uma ideia legal Rogério Eu vi uma perspectiva De projetos Na área de De acessibilidade Para o Gilson Sabe No nosso grupo Pois é E uma outra ideia Ele estava falando Que um som característico Poderia ajudar No desenvolvimento Da ação Eu sei que você está Apressado para a série Né Mas vamos Depois a gente fala Tá Eu também vou ver A minha série Daqui a pouquinho Né Então vamos Vamos deixar Para Para conversar Isso Num momento melhor Eu acho que A gente pode Conversar Lá para terça Ou quarta-feira Tudo bem Pode ser Tá bom Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Rogério Tchau A gente fica em contato Beleza Tchau Tá bom Um abraço Gente Tchau